Até a vitória Eu cansei de ouvir promessas Agora deixem-me em paz e não dizem que eu estou com pressa Apenas ouçam enquanto a minha alma confessa O que é que eu tenho feito para manter a chama acesa? Enquanto dormes podes crer que eu estou na via A pensar num projeto que convença a maioria A pôr numa folha os factos que eu não previa e nem via Nos piores sonhos quando ainda eu não entendia E me refúgio nas sombras dessa coragem Que é a fonte que me dá forças para seguir com esta viagem Neste inferno que chamam de sociedade Onde poucos têm de a mão sem querer levar vantagem Por isso é que eu me levanto todos os dias Antes de eu nem ser do solo para curtir o pôr do solo um dia Ainda quem diz que eu tenho pressa E quem me comeu por isso eu continuar com esta conversa A fazer por nós O que ninguém fará O que tem que ser será Se o Deus pode julgar A fazer por nós O que ninguém fará O que tem que ser será Se o Deus pode julgar Ah não Ah 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 Dia Se não vives para servir Não serves para viver Só quem move uma montanha vai remar contra a maré Tu não vês porque não sentes Não conheces a minha dor Então nunca subestimes o poder do meu valor Destinado, decidido Contrariar o meu destino Focado no meu domínio Construindo agora um só caminho Tanta certeza na virada do jogo Vou trabalhando em dobro Correndo atrás Como um lobo E não me assusta tanta falta de pudor Tanto jogo falso Tanto golpe baixo Tanto brando e dor Vou meditando Buscando sabedoria Porque o poder da palavra Vai trazer a luz do novo dia Na tempestade O que busco é a calmaria No percurso ininterrupto Buscando pela vitória Lá chegarei com toda honra e glória Merecendo registro inequívoco Nos livros dessa história A fazer por nós O que ninguém fará O que tem que ser, será Só Deus pode julgar A fazer por nós O que ninguém fará O que tem que ser, será Só Deus pode julgar Não me queixei Mostrei resultados Levei a minha cena Pra todos os lados Trabalhei com afim Com o antigo focado Portanto agora é justo Ser recompensado Me fez agora Não visto o princípio Não visto a luta Nem o sacrifício Nem muito menos Quando foi difícil Quando tornei isso Do meu compromisso A correr atrás Do meu sonho de infância Levar pra longe a dor E trazer esperança Tu a correr por gosto Dizem que não cansa E a média vitória Não importa a distância Transportei pra beats Histórias reais Luto por justiça e direitos iguais Palavra doura Desistir jamais Mas eles não entendem Questionam demais A fazer por nós O que ninguém fará O que tem que ser, será Só Deus pode julgar Mas a fazer por nós O que ninguém fará O que tem que ser, será Só Deus pode julgar Oh, 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 oh